E aí galera, ai povo, fazer um vídeo aqui rapidinho do azulão, aqui tá o azulão, rapaz Tá frio, cara, eu vou filmar por dentro, né, sem nem o cara saber, né, o Maurício Mas tá aí, ó, essa carreta ele comprou, depois que eu vendi o conjunto pra ele, a outra carreta era toda de ferro Era ferro e alumínio, né, essa aqui é toda alumínio Ele comprou essa carreta aqui, pra engatar no caminhão aí Mas... A carreta é top, cara A carreta é da MAC, essa marca ali, ó MAC Trailer Bonita a carreta Aí, vou mostrar pra vocês como é que tá o azulão, galera As rodas, dá até dó, né, brilho não tem mais, né Olha só, chega até branca Chega até branca as rodinhas Aqui vai ter que lixar muito pra voltar E na minha mão era todo pulidinha, cara Olha os tanques Bem, bem, bem também Tá bem, é... Tá bem brancão Roda da frente também tá bem feia Para-choque também tá bem judiado Ele tem que trocar esse para-choque aí Mas ele vai trocar, né, mas... Cada um, cada um Ele bateu também o escapamento ali já Cortou a ponta O bonequinho da prancha tá aqui ainda Vê se eu mostro, galera Pra vocês por dentro aqui Maurição, nem vai saber Aqui, ó O banco é zero O banco eu queria Eu preciso de um banco, ó Meu banco tá bem feio Eu preciso comprar um banco Aí tá aí o bicho velho, ó Ah, é bem diferente de quando tava na minha mão, né Aí Bem diferente Cada um, cada um, né, galera Cada um, cada um Cara, ele fuma, né, cara Essa senhora O desenhinho tá ali ainda Deus é fiel É, amém Ó, o que que essa caixa Que ele colocou aqui, cara Ô, meu Deus do céu Rapaz, tem tanto Adesivo colado aqui nesse caminhão Não vou filmar ele atrás, não Porque é a cama dele, né, mas É, tá bom O radinho colado também Como é que ele enxerga os canais Esse Maurição Mais louco Que o pato no balão Meu Deus do céu É Aí, galera Azulão aí Azulãozão Velho de guerra Esse pneuzão tão novo Ele trocou Trocou uns good year aí Mas o bicho fica aí Não baixa o ar, ó O ar fica de boa O meu caminhão ali Já o ar baixa tudo, cara Nossa Tem que achar onde tá o vazamento, cara Baixa o ar tudo Dá até raiva Tá doido Mas beleza, galera Azulão pra vocês aí A situação do bruto Paraxacão, velho Já tá tudo virado Caralho É doido É isso aí Fala, galera Tava ali no meu pai Foi ali fazer um negócio Cortar a tampa da Da caixa de bateria Do meu caminhão lá Eu ia filmar ali Mas eu Tinha que cortar sozinho Aí não tinha como Segurar o celular E ia Cortar ao mesmo tempo Daí Aí eu tô voltando Pro caminhão lá Tava ali Mas tá muito frio, galera Meu Deus do céu Tá fazendo Uns 4 graus Mais ou menos Aí eu tô de tênis Meu pé começou a congelar, velho Olha, eu tô indo ali Com o caminhão de volta Aí pra colocar a tampa da caixa Eu mostro pra vocês Como é que ficou lá Beleza, galerinha Tomando um cappuccino Vou falar pra vocês Negócio sem açúcar Fraquinho Não tem nem açúcar Aí pedi um médio Mas veio praticamente O tamanho de um pequeno Aqui dentro desse copo médio Quando vai pedir Tem que pedir grande Pra vir no médio A quantidade de um médio É um café desse E um wrapzinho Um sanduíche de wrap ali Com ovo, queijo e bacon 5 dólares Tô na cidade de Clinton Aqui Vou virar a câmera Pra vocês aqui Tô aqui na cidadezinha De Clinton, galera Aqui bonitinho Aqui é uma escola Parquinho pras crianças Lá toda Porque o pai agora Não tá mais em Lemos Ele tá aqui em Clinton Até o barracão Lá ficar pronto Que eles tão construindo lá E Aí vai ficar bom Mas tamo acelerando Aqui Vamos ali pro caminhão Colocar a tampa da caixa E Vou pra casa, né Aí amanhã eu saio De tarde É noitezinho Daí eu ver se eu começo Gravar aí pra vocês Gravar do meu celular mesmo Porque a GoPro Ela De noite Ela é ruim Os vídeos dela E eu vou pro trabalho De madrugada, né Aí Eu vou filmar Com o meu celular Meu celular A imagem tá muito boa Eu filmei uns vídeos Agora ali Olhei Tava assistindo A imagem top Ó a Ford Velho F100 aí, ó A Xavé Tá abandonada aí, galera Olha só Tá comendo Pela ferruja Nossa senhora F250 Essa é a antiga Ana, hein, cara No Brasil Acho que tem dela já Já vi dela no Brasil Olha esse cruzamentinho Aqui é chato Nossa É ruim isso aí Aqui Beleza, povo Vamos lá, então Daqui a pouco Nós voltamos Aí, galera Como é que ficou Cortei Dei uma lixadinha Pra não ficar rebarba Nada Eu ia pintar Essas caixas de preto Na real Tinha que trocar elas, né Mas eu não Tenho dinheiro agora, não O par dessa caixa Aí fica caro O choque Tá baixinho, né Aqui, ó Fica a mesma altura Dessa aqui, ó Essa aqui Na real Ela abria antes, né Mas tá estragada Capaz de eu comprar uma capa Tem uma capa de fibra Que estão vendendo aí Não é tão cara Você coloca a capa Ela fica bonitinha Lisinha Talvez eu compre Não sei Vamos ver ainda Num momento que agora Não tô podendo comprar nada Ficou melhor Gostei Aqui é o Paralama velho Que tava no lugar ali, ó Ele tá quebrado Vamos ver se eu arrumo ele Mas a gente não vai ter conserto Mais não Fazer o que, né Galera Vamos que vamos, né Já Já fiz meu Meu trabalho por hoje Agora é Pra casa Tá feio demais aqui O negão vai ficar por aí Negão e o azulão aí Os dois Olha aí Isso, mãe Beleza, povo Acelerar aí Yeah Tchau Tchau Tchau